Nossa, espero que algum dia meus negócios de comidas, assim, docinhos e salgados, até mesmo café da manhã, dê certo, né? Tô até pensando, assim, em abrir uma cafeteria, mas eu acho que vai ser um sonho muito distante pra mim, pois é algo muito caro, né? E bom, como dá pra ver, eu sou uma pessoa super simples, né? Mas assim, eu tô fazendo aqui meus bolinhos e também só falta eu fazer meu café. Filha! E também falta eu fazer mais algumas coisas. Ah, oi mãe, tudo bem? Ah, mais ou menos, assim, você vai continuar vendendo seus docinhos ainda hoje, agora? Então, mãe, tava terminando uma leva pra eu poder ir, né, tipo, vender, mas eu tô vendo que não tá dando muito retorno, não. Então eu não sei o que eu vou fazer, mas falta eu fazer donuts, falta eu fazer aquele pãozinho de queijo bom que eu faço, sabe? Entendi. Olha, Laura, eu acho que você vai ter que ir pro trabalho, viu? Porque, assim, você sabe, né, que a Carolina, minha chefe, assim, eu tô precisando de uma ajuda, né, e a casa dela é grandona, assim. E, assim, acho melhor você ficar comigo mesmo, já que o mundo tá tão perigoso. Ah, então você quer acabar com o trabalho com você lá na mansão da Carolina? É, e também vai que você consegue vender, né, vai a sorte. É, é verdade, eu posso tentar vender lá pelo bairro dos ricos, né, mãe? Só que o problema é que falta eu fazer ainda comidinhas, não tem como a gente esperar, não? Melhor não, viu? Senão ela pode descontar do meu salário, né? E será que eu posso fazer lá, então, mãe? Só faltam algumas coisas. Ah, eu não vou usar a ingrediente dela, vai ser só o gás. Olha, eu acho que pode, eu vou conversar com ela sobre isso e vou ver se ela deixa, se ela não deixar tudo bem, né, fazer o quê? Ah, eu acho que nem precisa perguntar, mas, bom, mãe, acho melhor a gente pegar, então, o ônibus, né, porque ele já tá passando. É, é verdade, a gente não pode perder. Ai, mãe, mas eu não queria mais você trabalhar, sei lá, com aquela mulher, sabe? Ela é tão, assim, mal educada, ela humilha muita gente. Ah, mas, filha, o mundo é assim, né? A gente tem que trabalhar pra conseguir o que quer. Ah, ônibus, vamos. Tudo bem, mãe. Oi, bom dia. Opa, bom dia. Destino de sempre. Sim. Então, bora. Ai, meu Deus, cadê a Rosana que não chega, né, pra preparar logo o meu café da manhã? Porque eu tô aqui horas já trabalhando e eu preciso, né, tomar alguma coisa, né? Ai, ela já tá atrasada, já tem o quê, 10 segundos? Hum, cadê ela, viu? Prontinho, senhorita, nós no ponto de ônibus. Ah, tá bom, muito obrigada, viu, moço? É, obrigada. De nada, tchau. É, tchau. Bom, filha, vamos entrar, né, na casa. Ai, vai ter que ser andando mesmo, né? Mas, tudo bem, não tem problema. Ai, meu Deus, eu acho que eu tô um minuto atrasada. Ai, meu Deus, corre, mãe, você sabe como ela é chata. É. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não fala isso na casa dela, viu? Tá bom, tá bom. Ah, licença, licença, senhora Carolina. É. Licença. Entra. Meu Deus, Rosana, ela está atrasada, né? Eu quero o meu café da manhã e estou trabalhando há horas, querida. Que atraso é esse? Ah, desculpe, é que houve um problema no ônibus sem querer. Ah, tá, que isso não se repita, tá bom. Bom, estou esperando aqui o meu cafezinho da manhã. É, mãe, eu faço o café da manhã dela, tá bom? Tá bom, pode ser. Enquanto isso, eu vou trocando de roupa. Tá bom. É, licença, senhorita Carolina, eu posso usar as suas coisas pra fazer o seu café? Ah, é claro. Você sabe fazer direito igual a sua mãe? É, claro, sim, sim. Eu vou, em algum instante eu levo lá pro seu quarto, pro seu escritório, tá bom? Ah, tá bom, eu estou esperando, obrigada. De nada. Bom, isso vai ser perfeito pra mim poder fazer meus doces, né? Ainda posso usar um pouquinho dos ingredientes dela. Acho que um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal e um pouquinho de farinha não vai fazer falta pra ela. Então, acho que eu vou começar aqui. Ó, filha, toma cuidado aí pra não derramar nada, tá? Tá bom, mãe, fica tranquila. Eu vou aproveitar e fazer também meus salgados, meus doces, essas coisas, tá bom? Tá bom, enquanto isso... Mas eu vou fazer o dela. Tá bom, enquanto isso eu vou limpar aqui a sala. Tá bom, mãe. Então, mãos à massa. Tô aqui fazendo, né, o café da manhã pra senhorita Carolina. E, bom, fiz aqui pra ela, né, um suco verde que minha mãe falou que ela ama e hoje eu sei fazer também. Fiz um suco natural também. E eu acho que eu vou dar um pouquinho de bolo pra ela, que é esse daqui, né, que eu sei fazer. E eu aproveitei pra fazer outros salgados que eu ainda tenho que vender hoje, né? Por exemplo, esse daqui, né, que é o especial, é o hamburgão. Mas ele é um hamburgão mais gourmet, né? Não é aqueles, assim, que são simples. Eles, ele é literalmente muito bom. E também tem o bolinho que eu tenho que sair pra vender e o donuts ainda hoje também, né? Então, bom, eu vou chamar a senhorita Carolina porque já está tudo pronto. Espero que ela goste. Ah, senhorita Carolina. Oi. É, já está tudo pronto, tá? Nossa, você pode ir lá descer pra comer, tá bom? Ok, vamos ver se ficou bom mesmo. Pode se sentar aí, por favor. Bom, senhorita Carolina, aqui está o suco verde e também o sanduíche natural que minha mãe falou que você gosta. Ah, muito obrigada. Caprichou mesmo, está no ponto que eu gosto mesmo, viu, Laura? Ai, que bom, nossa. Bom, é bom ouvir elogios porque eu estou começando na minha cafeteria. Eu estou tentando começar uma, né? Então, pra mim é bom sempre ouvir elogios. Ah, que bom. Que bom que você gostou, viu, Carolina? Porque, bom, eu estou tentando, né, começar a minha cafeteria agora e é sempre bom ouvir elogios. Então, espero que você tenha gostado mesmo. O quê? Você vai abrir uma cafeteria? É. Ai, querida, melhor não, viu? Você não tem jeito pra isso. Como assim, não? Mas... Tenho certeza que não vai dar bom, viu, Laura? Melhor você fazer outra coisa, viu? Trabalhar em outro lugar ou ser faxineira igual a sua mãe. Eu acho que é melhor, viu? Não. Hum, tá, tudo bem. Olha, tem até mais um bolinho aqui pra senhora, viu? Fica à vontade ou preciso arrumar aquela bagunça da cozinha. Ah, tá. Hum, até que é bom mesmo esse bolinho. Foi você que fez? Claro, sim, foi eu. Ah, é bom mesmo. Mas tudo bem. Tá, licença. Nossa, não acredito que ela falou isso pra mim. Será que minhas coisas são tão ruins assim? Ela falou... Filha, tá tudo bem? Oi, mãe. Tá, é que eu fui falar pra senhorita Carolina que o meu sonho é abrir uma cafeteria e ela zombou de mim e falou que era melhor não e que era pra virar uma faxineira como você. O quê? Sendo que não tem problema. Tudo bem, eu posso ter sido uma empregada doméstica igual você e tudo mais. Só que, sabe, eu quero investir no meu sonho de cafeteria, mas parece que ela não gostou muito, mãe, mas tudo bem. Olha, filha, assim, não fica assim não, tá? Ela é meio chatinha e, assim, ela até mesmo fala algumas coisas do tipo assim pra mim, sabe? Que, sei lá, tem que fazer direito as minhas coisas, mas eu não ligo, filha. É porque, assim, ela anda muito estressada por causa do trabalho e, às vezes, pode ser isso, tá? Ei, ei, que conversa, filha, dessa na cozinha. Ah, eu tô conversando com a minha filha. Ah, o que é isso? Rosana, vou achar o seu trabalho. E, Laura, querida, a gente sou a mãe, tá? Com licença. Tá, tá bom, com licença. Ô, mãe, eu vou dar uma limpada aqui, mas eu posso sair pra vender? Pode sim, pode sim, tá? No Dibra Lema, mas só aqui no bairro, tá? Tá bom, mãe, eu volto rapidinho, então, tá? Eu preciso ir, então. É, tchau, beijos. Tchau, vamos continuar o meu trabalho. Oxi, a Carolina pensa que é quem pra falar assim com a minha filha? Eu, hein? Rosana, cadê sua filha, Laura? Ah, ela foi vender os docinhos dela aqui pelo bairro. Hã? Como assim vender os doces dela? Bom, bem que eu tava sentindo um cheiro, mas peraí, ela usou algum ingrediente meu? Não, ela não usou, não. Eu não permiti ela fazer isso. Mas olha, Carolina, pode ficar tranquila, tá? E, assim, por que você falou aquelas coisas pra minha filha? Você sabe que ela que vai decidir isso no futuro? Ah, isso não importa agora. O que importa é que eu queria ela aqui, sabe? Pra estar limpando aqui. E eu precisava dela pra dar uma arrumada nas minhas maquiagens. Ela vai demorar. Carolina, eu que trabalho pra você, não ela. Ela só é uma criança ainda. Criança não, adolescente. Mas tanto faz, né? Já que ela fica aqui quase todos os dias. Bem que ela poderia arrumar as minhas maquiagens, né, Rosana? Ah, tanto faz, tá? Eu só vou pro meu trabalho agora que eu já tô terminando. Ok, limpe direito, viu? E, por favor, esfregue bem as coisas, tá? Da última vez eu não tava tão bem limpo. Com licença. Tá bom, então, né? Ai, meu Deus. Tô tendo que trazer minhas mercadorias na mão mesmo, né? Que fato faz um carrinho. Ai, e uma loja também, né? Mas o meu carrinho seria o próximo passo. Mas ele custa mil reais, então acho que ainda não dá, né? Mas olha essa mansão aqui. Acho que eu vou tentar vender pra essa pessoa, né? Ainda é de amanhã, então dá pra vender. Ô, de casa. Oi, oi, pode entrar. Licença, tudo bem? Moço, meu nome é Laura e eu tô vendendo coisas de cafeteria, né? Meu sonho é abrir minha cafeteria. Então eu tô vendendo aqui, ó, muffins, né, que são bolinhos. Tô vendendo também sanduíche natural. Sério? Um pãozinho aqui com uma carne com ovo muito bom. Um sanduíche também. E também tem aqui donuts. Sério, de ótimas qualidades. E também já tô quase fornecendo café. Mas eu ainda não tenho o meu carrinho, então fica difícil trazer café, sabe? Ah, entendi. Bom, eu vou pagar mil reais, tá? Pelo esses doces aí. Você faz os contos, tá? Aqui, ó, mil reais. Meu Deus, moço, muito obrigada. Eu não acredito em mil reais. Você quer levar o estoque todo? Ah, pode ser, né? Se dá o total. Eu vou pegar aqui a sacola. Aqui, prontinho. Muito obrigada, viu, moço? Você tá colaborando muito pro meu sonho. Sério, muito obrigada. Eu já vou providenciar o carrinho. Obrigada, obrigada, moço. Ok. E posso ir aqui de vez em quando pra eu comprar mais? Tá bom. Ai, meu Deus, não acredito. Olha só. Ganhei mil reais, né? Ganhei não, né? Foi pelo meu esforço também. Mas o moço foi super generoso. Então, eu acho que minha mãe, né, vai deixar eu ir lá comprar meu carrinho. Então, vai bem rapidinho. E eu já volto. Acho que já tô chegando aqui na loja. Oi, moça. Tudo bem? Quanto é que tá saindo esse carrinho aqui? Ai, tudo bem, menina. Tá saindo por mil reais, viu? Tá na promoção. Aproveita porque é só hoje, viu? Mil levou, viu, querida? Ai, deixa eu ver. Tá em bom estado, né? Acho que eu vou querer esse daqui mesmo. Tá bom, viu, querida? Por favor, mil reais. Prontinho, moça. Aqui está. Muito obrigada, viu, querida? Já pode levar. Tá bom, obrigada. Bom, acho que eu já vou indo pra casa, né? Já vou decorando todo o meu carrinho, que vai se chamar Starbucks Coffee. E, bom, vou mandar mensagem pra minha mãe falando que eu já vou pra casa mesmo e que eu comprei meu carrinho. Ela nem vai acreditar. Bom, terminei meu trabalho, né? Já coloquei minha roupa. Carolina? Oi, Rosana. Tudo bom? O que foi agora? Então, já terminei meu trabalho, tá? Já limpei tudinho. E, assim... Desculpa se minha filha fez alguma coisa, tá? Se ela usou algum dos seus ingredientes. Mas acho que ela já deve estar em casa, já. Ah, tá bom, então. Pode ir indo. Até amanhã e fala pra ela vir, tá? É assim, ela arruma minhas makes. Tchau, tchau, Rosana. Tchau. Ai, meu Deus, que folgada, hein? Bom, vou ir de ônibus. Ah, boa, senhora Rosana, chegamos aqui na sua casa, hein? Tá folgado, querendo que eu leve de sua casa, hein? O pão tá lá embaixo. Ai, ele é bem engraçado, viu? Oi, Laura, tudo bem? Oi, mãe, você nem viu minha mensagem. Ai, desculpa, filha, que tava sem sinal, viu? Tava terminando meu turno lá. Mas, mãe, olha só, eu consegui comprar o carrinho. Teve um moço que comprou, literalmente, todos os meus produtos, né? Meus alimentos, assim, né? Todos os salgados e doces que eu faço. E você já fez mais, né? Sim, mãe, já fiz mais. E olha só, o nome da loja vai se chamar Starbucks Coffee, né? Então, boa, eu já fiz aqui o carrinho. Tá todo bonitinho, mãe. O moço me deu mil reais e foi o valor do carrinho, né? Foi bem baratinho até. Ele tava com algumas coisinhas, só que eu dei uma pintada ali. E tá perfeito, mãe. Acho que, bom, eu vou começar a vender lá na praça. E eu não sei se eu vou ir muito com você, né? Lá na casa da Carolina. Ou, já sei, eu posso ir com você, dar uma ajudada um pouco, né? Dar uma limpada. E vencer lá no bairro de ricos. Ah, você pode fazer isso, viu? Às vezes você vai, tipo, naquele bairro, né? Já que você disse que o homem, ele era muito rico e te deu mil reais de uma vez. Então, você pode tentar essas duas tentativas. É um dia na praça e um dia no bairro. Pode ser, viu, mãe? E eu também tô pensando, né? Em vender pra padarias locais e tudo mais. E, ah, mãe, é bom. Eu vou tentar fazer isso porque a gente não precisa mais ficar sendo humilhada por aquela mulher, sabe? Eu acho que é muito triste você ficar ouvindo coisas que não deveria por causa dela. Ela se acha muito e eu acho que a gente merece ter uma vida melhor. Então, eu acho que vai dar certo, mãe. Sério, a gente tá dando vários passos. Já conseguiu o carrinho. E agora o próximo passo é ter minha loja. É, tomara que você consiga, viu, filha? Eu acredito no seu sonho. E olha, não liga porque as pessoas, algumas pessoas más falam assim, ah, você não pode ser isso, sei lá o quê. As coisas assim, tá? Não liga porque as pessoas não sabem o quanto de potencial você tem pra fazer uma loja. Muito obrigada, viu, mãe, por acreditar em mim também. Vamos dormir, né? Porque eu já fiz muita produção pra amanhã. E é bom amanhã você tem que trabalhar também. Então vamos dormir, eu vou te ajudar lá. E, bom, a gente vê no que dá, tá bom? É, vamos descansar que a gente precisa. É, prontinho, galera. Pode descer. Obrigada, viu, moço? Tchau. Obrigada, tchau. Bom, filha. Você quer já começar suas vendas aqui no bairro? É, eu vou dar uma ajudada, mãe, pra você, né? Pra você não ficar muito sobrecarregada. Então eu vou ajudar um pouco e depois eu vou começar a vender, né? Ai, meu Deus, a senhorita Carolina já tá em casa. É, bom dia, senhorita Carolina. Chegamos antes do horário. Ah, bom dia. Que bom, né? Assim compensam o atraso de ontem, né, queridas? Mas bem, Laura, querida, já que você veio, que bom, viu? Olha, eu tenho uma tarefa para você. Ah, sério? Qual? Você vai me dar dinheiro por isso? Ah, eu posso dar um extra. Pedra, é pra você limpar as minhas maquiagens e organizá-la pra mim? Ah, tá bom, pode ser, viu? Mas eu posso fazer isso, porque hoje eu tenho um compromisso. Compromisso? É... Do quê? Tchau, tchau, Carolina. Tá, eu, hein? Bom, vamos limpar aqui a maquiagem dela, né? Meu Deus do céu, ela não limpa essas maquiagens nessa penteadeira faz quanto tempo? Mas bom, vamos dar uma ajustada aqui. E eu tô muito animada, né, porque o meu carrinho, né, ficou lá na parte ali do ônibus. Aí o moço me ajudou a tirar já também. Então já tá ali prontinho pra fazer minhas vendas, né, meu carrinho. Só não posso deixar, né, a Carolina vê. Mas também se ela vê, não tem problema, né, na casa dela que eu tô vendendo, né? É só no bairro. Então, bom, já vou dar uma limpadinha aqui também no banheiro, né? E pra deixar tudo perfeito, pra ela não reclamar depois com a minha mãe. E eu acho que eu vou limpar aqui também, né? Tem que limpar, prontinho. Aqui também. Bom, acho que já tá bom demais, né? E no closet dela também, senão ela reclama. Agora sim, vou ir lá vender minhas coisas. Bom, senhorita Carolina, eu tô indo. Tchau, mãe, eu tô indo também, viu? Mas você já limpou? Já, já limpei, tá tudo perfeito. Ah, espero que esteja mesmo, viu, Laura? Senão você não vai receber nada. Tá bom, eu tô indo. Tchau, tchau. Tchau, Laura. Rosana? Oi. O que que tá acontecendo? O que que sua filha tá aprontando? O que que ela tá fazendo? É, assim, é o pessoal dela, tá? Com licença. Ai, meu Deus, essas empregadas estão cada vez mais ousadas, viu? Hum, o que que será que elas estão aprontando? Bom, já montei aqui, né, o carrinho, né? E, assim, eu tô muito feliz, porque eu acho que vai dar certo, né? Ainda mais que eu tô aqui num bairro super bom. Ó, opa, Laura! Laura, o que é isso? Tô vendendo coisa de comida amanhã. Ah, oi, você é motorista do ônibus, né? Ó, Rosana, assim, eu vim aqui, né, fazer uma boquinha, comer um boquinho. Já coloquei o ônibus na garagem, hora de comer, o que que você tem aí pra nós? Ai, ó, tem biscoito, tem café, tem donuts, bolinho, tem várias coisas. Ai, eu acho que eu tô meio light hoje, vou querer um bolo. Ah, tá bom, então, olha, o bolinho tá saindo aí por 7 reais, tá bom? Prontinho aqui, ó, pode ficar. Na verdade, 5, 5 pra você, vou fazer 5, tá? Ah, tá bom, tá uma delícia esse bolo aí, eu acho que eu vou querer mais aí o biscoito, tá bem. Biscoito, biscoito já é 5 reais também, ó, prontinho. Ai, brigadão, viu, Laura, muito bom. Então, 5 mais 5, 10, né, então toma aí o dinheiro. Obrigada, viu? De nada, uhul, muito bom, hein? Ai, que bom, a gente já tive aqui vários, quer dizer, vários não, né? Tive um cliente, mas eu sei que vai vir vários. Oi, tudo bem? Tá vendendo cafezinho aqui? Oi, tá sim, minha senhora que tá, vai querer? Olha, tem aqui o copinho de café, ele tá saindo por 10 reais, viu, porque ele é grande. 500 ml de café, viu? Entendi, acho que eu vou querer o grandão mesmo, viu, porque minha garganta tá muito boa. Ah, eu tô vendo. Você vai querer mais alguma coisa, um bolinho pra acompanhar, um donut? Mas eu acho que eu vou querer 3 donuts e 5 cookies. Ah, então tá bom. Olha, senhorita, deu 50 reais. Ah, tá bom, que vai ser desse dinheiro aqui mesmo, tá? Vou pegar a sacolinha, porque eu vou levar pra viagem. Tá bom, obrigada, viu? Vou colocar aqui tudo pra você, prontinho, pegou? Aham, peguei, obrigada, tchau. Obrigada. Ai, meu Deus, tá fazendo sucesso, tem nem 5 minutos que eu tô aqui. Será que vai vir mais clientes? Oi! Oi, tudo bem? E você de novo? Sim, eu vim comprar bastante hoje. Uhul! Você que me ajudou a comprar esse carrinho, pode escolher o que você quiser. Tá, eu acho que, deixa eu ver, eu vou querer 5 cafés e também, deixa eu ver, 10 cookies. Só isso? É, eu acho que só isso mesmo. É, talvez amanhã eu venha aqui de novo. Tá bom, deu 100 reais. Aham, ok. Aqui, pronto. Obrigada, eu vou preparar essa colinha. Vou te dar uma 100 assim, assim. Vou dar mais 100 pra você aqui, toma. Obrigada! Nossa, você me ajuda muito, viu, moço? Vou te preparar aqui essa colinha prontinho, pegou? Aham, peguei. Tchau! Tchau! Ah, meu Deus, tá vindo um monte de clientes! Bom, deixa eu olhar aqui pra ver as notícias do bairro, né? Pra ver se tem alguma coisa importante, boa. Ahn... O quê? Tem uma menina fazendo sucesso vendendo café e doces? Nossa, pelo que eu tô vendo aqui, até nas notícias de Brookhaven tá saindo. Bom, deve tá tendo bastante sucesso mesmo. Eu vou lá bizoar pra ver o que que é isso. Tchau! Tchau, espero que tenha gostado, viu? Olha, o que é isso aqui, Laura? É você, então, que tá vendendo coisas aqui? Oi, Carolina, tudo bem? Isso daqui é meu novo carrinho. Eu falei pra você que eu tava investindo e tá dando certo. Veio muitos clientes aqui até agora. Eu acho que eu já passei de 10 mil reais! O quê? Vocês não podem vencer na vida tendo esse negócio aqui. Tomara que dê muito ruim, tá, Laura? O quê, mas Carolina? Isso daqui é meu sonho. Como que você pode desejar mal pra alguém assim? Ô, Carolina! Eu quero vocês trabalhando pra mim. Não vocês sendo um negócio próprio de vocês. O quê? Eu preciso de pessoas para limpar a minha casa, fazer a minha comida e tudo. Ô, Carolina, você passou dos limites. Quer saber? Eu quero trabalhar em outro lugar. Eu não quero mais trabalhar com você. Você é muito folgada. E olha, quer saber? Se você continuar maltratando assim, eu posso chamar a polícia por maltratos de criança, tá? De menores. Ai, meu Deus, quanto drama. Mas, enfim, não quero também vocês mais trabalhando pra mim. Com licença. Com licença. Mãe, você tem certeza? Era o único trabalho que a gente tinha. Filha, eu acredito em você. Eu acho que, tipo assim, eu tenho outro trabalho na serveteria. E, assim, o dono me conhece. Nem acho que eu consigo trabalho lá. Eu acho que talvez não precise, mãe. Não sei se você ouviu, mas eu consegui mais de 10 mil aqui hoje. Sério? Sério, mãe? É bom. Olha só quanto dinheiro que tem aqui. Dá pra gente ver pra alugar uma loja, mãe. Meu Deus. Filha, vamos? Vamos. Alguns meses depois... Mãe, nem dá pra acreditar que agora a gente tem nossa própria cafeteria, né? A Starbucks. E a gente conseguiu conquistar muitas coisas boas. Vamos ver como que a loja tá? Vamos. A gente, né, renomou ela. A gente também atualizou ela. A gente, né, fez uma reforma. Deu uma reforma muito boa, é claro. Oi, tudo bem? Oi, Júlio. Oi, tudo bem, gente? Olha como é que a loja tá super linda, tá? Com bastante iluminação, como as pessoas gostam, né? Pra enxergar a comida, tudo. Ó, tá perfeitíssimo, viu? Vocês arrastaram da decoração. Ai, muito obrigada, viu, Júlio? E aí, tá atendendo bem? Tá cheio de cliente? Aham, tô. Inclusive, tem ali atrás, viu? Aí a gente vai lá falar com ela. Inclusive, vamos te dar um aumento também que você tá trabalhando muito. Oi, Júlio. Obrigado, obrigado, obrigado. De nada, viu, Júlio? De nada. Mas vamos falar com a mulher? Vamos ver se tá tudo bem? Vamos. Oi, tudo bem? Eu sou a Laura e ela é minha mãe Rosana. Somos as donas aqui do Starbucks. Você tá gostando? Nossa, eu tô adorando. Eu venho aqui com os meus amigos quase todos os dias, sabe? Na hora do almoço. E olha, foi a melhor coisa que abriu aqui em Brookhaven. Sucesso, viu? Tudo é maravilhoso. Eu nunca comi um donuts igual a esse. É o melhor, hein? Ai, sério, que bom que você tá gostando, viu? A gente... Bom, nós vamos te dar um cupom de desconto de 70% de desconto aqui em qualquer produto, viu? Sério? Então, fica à vontade pra você e pros seus amigos, viu? Muito obrigada por gostar aqui do Starbucks. Ai, obrigada a vocês. Eu vou ficar vindo todo dia. Muito obrigada. De nada. De nada. Bom, mãe, vamos pra casa agora? Vamos. A gente tem mais o que fazer agora. Ai, filha, ainda bem que a gente conseguiu conquistar tudo, né? Em alguns meses, assim, tão rápidos. Parece que, tipo, passou um dia pro outro, né? E, assim, você teve uma ideia genial de criar essa loja, assim, e tá fazendo super sucesso em todo mundo, né? Ainda bem. E, assim, você é uma ótima cozinheira, viu? Parabéns pro seu sonho ter se realizado também. Ai, mãe, muito obrigada. E também obrigada por ter acreditado nos meus sonhos. E olha só onde chegamos, mãe. Olha só a nossa casa, o tamanho dela. Nós temos um helicóptero também aqui. E viramos milionárias. Então, olha, sério, eu tô muito feliz que a gente também, né, deixou de trabalhar naquela casa daquela mulher super chata. E agora temos nossa própria vida, nosso próprio dinheiro. E também nós ajudamos as pessoas. Então, bom, mãe, eu acho que, bom, a gente precisa de um descanso que a gente viveu trabalhando desde o dia que abriu a loja. Então, o que você acha da gente ir para os Estados Unidos? Pode ser, né? Então, vamos! Vamos! Uhul! E aí